Eu quero conversar com você sobre a questão de passar fome pra emagrecer. Porque eu recebo muitas mensagens, eu vejo mulheres que eu trabalho me perguntando eu passo fome e nem assim eu emagreço. Por quê? Gente, nos últimos anos, a nutrição foi voltada pra aquela restrição calórica, sabe? Comer realmente menos energia, gastar mais energia, assim eu ficaria em um saldo negativo. Eu conseguiria emagrecer. Só que o foco sempre foi comer pouco. Só que no longo prazo, comer pouco é lutar contra o próprio corpo. Não tem como. Tá fadado ao fracasso. Não tem como lutar contra o próprio corpo no longo prazo. Por isso que passar fome não adianta, não adianta. O emagrecimento, ele vem com o tempo e você precisa saber disso. Porque você precisa dar tempo ao tempo. Eu preciso do tempo pra que o resultado chegue até você. Porque de pouquinho em pouquinho, você vai conquistando esse resultado. E aí, pra sustentar, eu falo de uma alimentação que precisa ser gostosa. Minha linda, você vai passar fome por quanto tempo? Por quanto tempo você vai conseguir passar fome? E quem emagrece passando fome, contando caloria, comendo grãos integrais, fugindo da gordura natural dos alimentos, só que ainda não entende pra onde estão indo essas calorias. O problema não é comer caloria, o problema é o direcionamento dessas calorias. Eu vou passar fome. Eu vou passar fome por cima dos alimentos, Obrigado.